Perto Quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Que eu fui Eu quero Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Quero te ofertar Teu amigo Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam Não importam as circunstâncias Adorando as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti Somente a ti Jesus, tu és o meu amado Somente a ti, Jesus Aleluia Aleluia, Jesus Diga comigo Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais Cante O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu amigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Glorifique ao nome do Senhor Dê a Ele glória E é Senhor Aleluia, escandinha Diga Eu não preciso ser conhecido por ninguém Oh, Deus A minha glória é fazer com que conheçam a ti Aleluia, diga o que João Batista disse E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim É claro E que diminua eu Cante E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça Cante Liga no santo Oh, no santo dos santos No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Em tua presença Mas então adora o nome dele Vai, querido O meu abrigo Ele é tua voz Isso adora e adora Glória Te adoramos, Senhor Senhor da nossa vida Cante, diga no santo dos santos O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos, debaixo de tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto Só tua graça me faz A tua presença é o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer O santo, o santo dos santos, só teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo Meu lugar secreto, só Tua graça me basta Só Tua graça, só Tua graça me basta Diga só Tua graça, só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Aleluia Traz o meu prazer, Senhor Aleluia, aleluia Traz o meu prazer, Senhor Aleluia, aleluia Aleluia Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou o carinho por terra Todas se cumpriram, Simone Amém Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Aleluia És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Aleluia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Mais alegria Mais alegria vem de manhã Mais alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Mas Tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Mas eu posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei que muda por mim Seus planos Seus planos não podem ser Luz Minha espera já está Nas mãos o grande eu sou Teus olhos vão ver o impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir A sua vida Glória a Deus por isso Obrigado Obrigado Obrigada Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que meu Deus pensar de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar no resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar no resumo da minha história E quando o meu troféu será lá no céu O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E quando o meu mestre eu abraçar Aleluia 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 Para sempre santo, santo, eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo, eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo, eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo, eu irei cantar Saber que o meu nome está espiritual E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coro excelente eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre o abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coro excelente eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre o abraçar Quando o meu mestre o abraçar Quando o meu mestre o abraçar Quantos aqui tem a marca da promessa? Eu tenho a marca da promessa Então cante Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos Me fazer desistir-me Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel Ele é fiel Ele vai cumprir na tua vida O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Se tentam destruir-me Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos E me fazer Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido Cante Pois quem me prometeu É fiel Ele é fiel Ele é fiel E eu O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele Nunca falhará Diante Declare Diga O meu Deus Ele nunca falhará Eu sei que chegará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele nunca falhará Diante Declare Levante as suas mãos Seja de onde você for Eu creio que há algo de Deus Sobre a tua vida E você precisa declarar Sobre os céus do Rio de Janeiro Diga comigo Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa O sangue de Jesus sobre a tua vida Eu tenho Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar O selo A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidir eu Cante Pois quem me prometeu É fiel É das tuas mãos ao Senhor Cante O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará A ver Minha sorte Ele O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele 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 Me fará Diante dos meus olhos Receba essa palavra Ele está mudando a tua sorte Os meus caminhos Estão sendo aplanados pelo Senhor Ele vai à tua frente Você não precisa temer A tua casa É algo da promessa de Deus A tua vida É algo da promessa de Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Se você permanecer fiel ao Senhor Todas as promessas que Ele te fez Vão se cumprir Porque Ele não é homem pra mentir Ele não é filho do homem pra se arrepender Ele é um Deus de aliança Ele é um Deus de promessas Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins Que cobrem o rosto ante a Ti Esconda o rosto Pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar segredo Só Tua graça A mim basta E Tua presença É o meu prazer Ah, Deus Sempre foi pela Tua presença, Senhor Sejam todos os meus dias Sempre pela Tua presença Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Eu não preciso ser reconhecido por ninguém E como os praise E como os serafins Que cobrem o rosto ante a Ti E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais Do santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Em tua presença é o meu prazer Do santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Em tua presença é o meu prazer Quero entrar em tua presença Esconder em ti, Senhor E ser a chave por teus olhos, Deus É o meu abrigo Esse é o lugar que eu quero No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Em tua presença é o meu prazer Meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu Tua presença é o meu prazer Quando tudo se vai, é Tua presença que fica Quando as luzes se apagam, é Tua presença É a Tua presença e é tudo o que eu quero No santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Em Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta Em Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta Em Tua presença é o meu prazer 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 Amém. 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 Não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade vou ver entrar Pra me buscar Eu vou me assentar à mesa do rei Eu vou correr na mesa do rei Todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber que fui convidado sim Eu vou receber as terras que perdi E todos os beijos que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada E é assim quando Deus promete O tempo pode passar, mas de você não se esquece Eu vou me assentar à mesa do rei Eu vou comer na mesa do rei Todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber que fui convidado sim Eu vou receber as terras que perdi Todos os beijos que meu pai deixou Quando na batalha do rei Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada E é assim quando Deus promete O tempo pode passar, mas de você não se esquece O tempo pode passar, mas de você não se esquece E aí Não se esquece Obrigado.